No futebol, o time do Grêmio é de qual estado brasileiro? Santa Catarina. Hepatite é uma doença que se degenera em qual órgão? O sangue. Órgão. Fazão é uma ave, um peixe ou um inseto? Um peixe. Eu nunca vi um fazão nadando ainda. Como se chama o livro que traz os vocábulos de uma língua em ordem alfabética? Cartilha. Qual é a capital do Espírito Santo? Distrito Federal. Na mitologia, qual é o deus romano do amor? Afrodite. Como são chamados os animais que andam sobre dois pés? Bíceps. Bí, bí, bíceps. Bíceps. Na literatura, qual é o personagem que sai da lâmpada mágica? O Aladinho. Qual é o feminino de Leitão? Pernil. Leitoa. O efeito estufa é causado pela acumulação de qual gás na atmosfera? Gasoso. O gás gasoso. Existe algum gás sem ser gasoso?